O ministro do Supremo, André Mendonça, deu um baita de um susto no senhor e na senhora, no cidadão brasileiro de bem, ao votar contra o presidente Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Todos ficaram se perguntando e questionando, o que aconteceu com o André Mendonça? O André Mendonça que deve o seu cargo ao Bolsonaro e só por isso ele está no Supremo, porque se não fosse o Bolsonaro, nem lá ele estaria, pois é. E se eu disser pra você, gente, que o Mendonça vota pela rejeição de queixa-crime de Bolsonaro contra o homem da rachadinha, o André Janones, e se eu disser pra você, pro senhor e pra senhora, que o André Mendonça, gente, está certo. Mas como assim ele está certo? O André Mendonça votou a Constituição. Artigo 53 da Constituição Federal diz que todo parlamentar tem a prerrogativa da imunidade de dar a sua opinião e um parlamentar não pode ser processado, não pode ser pressionado pela justiça, nem por ninguém, por fala ou opinião, enquanto no exercício da função. Aí você fala, Rodrigo, mas o Gilmar Mendes não pensa desse jeito, o ministro Barroso não pensa desse jeito, o Alexandre de Moraes não pensa desse jeito, né? Aliás, a maioria dos integrantes da corte que agem como verdadeiros militantes a favor da esquerda no Brasil não pensam desse jeito, pois é. Mas um homem que tem vergonha na cara, que tem bril, que é honesto, que tem princípio, que tem família, que tem uma mesa de um jantar para sentar com a sua esposa, ele pode olhar nos olhos dos seus filhos e dizer, eu não votei a favor do Bolsonaro, eu votei a favor da lei, porque independentemente de seu Janones, de seu Bolsonaro, seja quem for, eles estão resguardados pela Constituição e têm o direito de se manifestar enquanto parlamentares. E aí nós ficamos, como brasileiros, essa corrupção desgraçada que contamina, que tem contaminado o coração do povo brasileiro, nós ficamos aqui torcendo para que um ministro de alto nível, que é o ministro André Mendonça, um homem inteligente, um homem que tem princípios, que tem caráter, nós estamos aqui bravos porque ele não agiu com a mesma canalice dos outros ministros que se portam de maneira política. Ora, não é o André Mendonça que está errado, o André Mendonça não está errado, errado estão os ministros, eu até anotei aqui que estão processando, estão acatando dezenas e dezenas avalanches de processos para tentar calar o Gustavo Gaia, o Marcos Duval, Marcos Duval, Marcos Duval está ferrado na mão de Supremo, tá? O Nicolas, e o Nicolas, gente, o que o Nicolas tem de processo para responder, de queixa a crime para responder, não está escrito no gibi. O Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro, então, o próprio pai dele pediu para ele dar uma freada, porque é tanto processo para responder que daqui a pouco vai acontecer igualzinho o pai, vai ficar inelegível. O Daniel Silveira que está preso, gente, preso por opinião. Então, o problema não é o André Mendonça, o André Mendonça não votou contra o Bolsonaro, isso aqui é muito importante o conservador entender. O André Mendonça foi ministro do Supremo, foi juiz. O André Mendonça falou o seguinte, o que é que está escrito na Constituição? Está escrito na Constituição que o deputado tem a prerrogativa da função, a prerrogativa dele ali, e ele pode, sim, expressar o que ele pensa e o que ele fala, ele não pode ser criminalizado por isso. Aí, o que o André Mendonça faz? O André Mendonça vota, não é que ele votou junto com o Supremo militante, não, ele votou a Constituição, ok? Como várias vezes, quando outros deputados de esquerda, essa turma do PSOL, puxadinho do PT, entra com queixa-crime contra o Bolsonaro, o André Mendonça vota não, contra o Bolsonaro não. E agora que o Bolsonaro entrou contra o Janones, também não, Bolsonaro, por quê? Porque a lei é uma só. Eu não estou aqui para agir de maneira militante em seu favor. Aí eu te digo uma coisa, se o Supremo Tribunal Federal não fosse militante politicamente, se o Supremo Tribunal Federal fosse honesto, como é o ministro André Mendonça, se tivesse o caráter do André Mendonça, se o Supremo Tribunal Federal fosse uma unhazinha do que é a honestidade intelectual, do que tem a honestidade intelectual do André Mendonça, o Lula não tinha saído nem da cadeia. Nós não estaríamos sendo governados por um ex-presidiário. tá certo? Se de fato a Suprema Corte Brasileira não se metesse com política, ok? Se a Suprema Corte não tivesse se apossado, né? Como um demônio, muitas vezes ele se apossa, né? De um corpo que dá lugar, se apossado, se ele não tivesse incorporado como um capeta, esse é o grande detalhe no Tribunal Superior Eleitoral, de repente, ainda que estivessem por base de uma canetada liberado, né? O cachaceiro da prisão, o Bolsonaro estaria na presidência da república hoje, ok? Porque eu nunca vi, eu nunca vi. Eu já vi torcida, eu já vi time de futebol sem torcida, eu já vi cantor fazer show sem público, eu já vi cantor sem público, eu já vi teatro vazio, olha, eu já vi o público faltar de muita coisa. Agora, um presidente da república sem povo é a primeira vez que eu estou vendo na história. Um presidente da república que não pode sair na rua e comer um pastel de feira sem ser vaiado, sem sair com segurança, sem ter que contratar, né? Pessoas para ficar aplaudindo ele. Eu nunca vi isso, gente. Nunca vi isso. Gastar parte do recurso do partido, que é dinheiro público, para poder pagar pessoas, para poder ficar aplaudindo. Então, nós temos que entender uma coisa. O André Mendonça, nós como povo brasileiro deveríamos estar aplaudindo o André Mendonça. Você precisa entender isso aqui. Nós deveríamos estar aqui aplaudindo e dizendo para ele, cara, é isso aí, meu irmão. É isso daí. É constituição. Juiz vota pela constituição. Nós estaríamos aqui, nós teríamos que estar aqui dizendo, não importa se é o Bolsonaro, não interessa quem é. Por que que o Bolsonaro entra contra a queixa crime, né? Porque o Janones o ofendeu, chamou ele de ladrãozinho de joias, genocida e por aí vai. Então, o que que o Bolsonaro tem que fazer? Procurar as vias legais, faz uma queixa crime numa delegacia, processa por danos morais nas instâncias comuns e por aí vai, né? Busque seus direitos nessa lei. O que que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro fez o mesmo caminho que o PSOL faz, que o PT faz, que a rede da Marina Silva faz, que o Solidariedade, o PROS faz, que o Partido Verde lá, nem tem o Partido Verde mais, né? Enfim, que essa turma, essa Esquerdolândia faz aí. E o Bolsonaro tá errado? Não. Vamos lá, vamos pra cima dessa cambada. O Bolsonaro é político, presta bem atenção. O Bolsonaro é político. O Bolsonaro joga a política, movimenta-se, movimenta o tabuleiro como político. O Bolsonaro sabe que isso não ia dar em nada. Primeiro que o STF blinda a esquerda e ele sabe que o André Mendonça é um camarada honesto. Foi ele que impôs o André Mendonça lá, gente. E o Bolsonaro colocou o André Mendonça lá por um motivo. Honestidade intelectual. Pacto que ele tem com a verdade, ok? O pacto que ele tem com a sua consciência. Um homem honesto, um homem sério, um homem de Deus, um homem temente a Deus, jamais vai votar de maneira como que quem deve a um político. Eu estou aqui pra votar a Constituição Federal. Não é? Eu não sei o que o senhor e a senhora pensam. Talvez o senhor ficou triste com o André Mendonça de primeiro momento, quando você ouviu o posto, o André Mendonça votando contra o Bolsonaro. Que ingratidão. Não, não pense assim não. Não pense dessa forma. Entenda que o André Mendonça, pura e simplesmente, votou a Constituição. Ministro André Mendonça, seguido pelo voto do Cristiano Zanin, alegou que o deputado federal está protegido pela imunidade parlamentar. O Zanin, que é o advogado do Lula, nomeado ministro da Suprema Corte Brasileira depois do Dino, aí o Zanin, se o Zanin votou a Constituição, que ele votou a Constituição é fato. Agora, se ele votou porque ele é um camarada honesto, porque ele tem hombridade, nós vamos ver ao longo do tempo, gente. Está muito cedo também para julgar o Cristiano Zanin. Espero que essa onda de corrupção que atua em Brasília, que atua no Judiciário, sabe, que atua, sabe, que permeou a imprensa brasileira, não atinja o coração do povo conservador do Brasil, porque não importa se é contra ou se é a favor de quem, das pessoas que nós temos como nossos políticos preferidos. Eu também sou, eu sou Bolsonaro, vocês sabem disso, mas eu valorizo o que é certo. O certo é certo, ok? Coloca aqui o seu comentário e nós voltamos daqui a pouco com mais informação para você.